Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que linda essas rosas feita com o material emborrachado EVA. Então gente, eu recebi uma encomenda para fazer umas rosas, alguns arranjos e eu resolvi gravar o passo a passo para mostrar para vocês. Se alguém tiver interesse de fazer essas rosas para vender ou para decorar a casa ou para presentear. E esse vaso de gesso 3D, eu já fiz uma aula aqui, eu já mostrei um vídeo aqui fazendo esses vasinhos, já mostrei também como fazer as plaquinhas de gesso 3D. E essas rosas são muito fáceis de fazer e ficam muito lindas, tanto no vaso de cimento, pode ser no vasinho de gesso 3D, pode ser no vasinho de vidro ou de plástico. Você pode montar o seu arranjo, é só usar a criatividade. Então gente, já vai deixando aí o joinha para mim, não esquece, tá? Que é muito importante. Comentem também o que vocês acharam, pode me dar dica também, porque eu gosto muito das dicas de vocês. E já vai guardando o material. O material principal para fazer essas rosas é o emborrachado EVA, tá bom? Beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.